Eles vão superar isso, não vão? Aham. Caramba, é a Rose e o Rachel. Eles vão superar. E se não superarem? Vocês acham que eu preciso de um andar novo? O quê? É que eu ando da mesma maneira desde a escola. E tem certos caras que quando entram em algum lugar todo mundo repara. Eu acho que eu preciso de um andar chamativo. Peraí, você tá falando isso mesmo, não é?